Olá, tudo bem? Aqui é o João Corrêa. É um prazer estar falando com você novamente. Hoje nós vamos conhecer um pouco do centro histórico da cidade de Ouro Preto. Este caminho que eu vou indicar para você aqui, eu fiz através de um guia de turismo lá da cidade. Porque pessoal, para quem não conhece, é muita informação e você acaba se perdendo. Então, eu vou falar aqui para vocês o passeio que eu fiz de jardineira, que contemplou alguns espaços, alguns locais históricos que eu vou comentar aqui com você. No decorrer aqui dos vídeos que você vai me seguir aqui no canal, vai ter outros vídeos explicando principalmente as igrejas, que tem histórias fantásticas e os museus da cidade de Ouro Preto. Se você gosta desse tema também, aqui no canal tem vídeos que eu fiz na cidade de São João del Rey e na cidade de Tiradentes. Vale muito a pena conferir os vídeos que eu fiz sobre essas cidades. O passeio de jardineira contempla diversos locais. O primeiro local que ele passa é a igreja do Pilar, que é considerada uma das igrejas com a maior quantidade de ouro. Pessoal, nós vamos conhecer aqui a igreja de Nossa Senhora do Pilar, que fica aqui em Ouro Preto. É a segunda igreja com a maior quantidade de ouro do Brasil. Vale muito a pena visitar essa igreja. Pessoal, não sei se vocês perceberam que toda igreja que vocês vão visitar, vocês encontram essa estrutura aqui. Isso aqui era conhecido como tapa-vento, porque nesse período não existia energia elétrica. Então a igreja, no interior da igreja, era só velas. Então essa segunda porta aqui, ela era utilizada com esse objetivo, tapar o vento. Isso se chamava tapa-vento. Logo após, nós vamos para a igreja de Santa Efigênia, uma igreja lindíssima, que vale a pena a visita. Lembrando, eu aqui no canal vou fazer um vídeo sobre essas igrejas. No mesmo caminho da jardineira, nós passamos pelo Museu da Inconfidência, e também onde ele fica localizado na praça, onde foi exposta a cabeça de Tiradentes. Nesse caminho de jardineira, é incluso também uma visita a uma mina de ouro. E pessoal, vale super a pena essa visita a mina de ouro. E eu gravei alguns vídeos aqui para vocês acompanharem. Olá pessoal, um dos atrativos da cidade aqui em ouro preto são as suas minas de ouro. A cidade tem levantado em torno de 400 minas. E nós vamos conhecer aqui hoje a mina do Jeje. Depois, no decorrer aqui do vídeo, vocês vão ver como que ela vem. O rapaz vai explicar um pouquinho. Vamos lá? O africano, enquanto escravizado, conseguiu deixar um legado de excelência. A estrutura tem mais de 300 anos, é extremamente seguro dentro dela. Para finalizar, no Brasil Colônia, trabalho braçal e manual era feito por quem estava escravizado. Nobreza não ia pegar em picareta, ponteiro, inchada. E esses trabalhos normalmente eram denominados com palavras que terminam em sufixo eiro. E muitas ainda são usadas. Faxineiro, cozinheiro, sapateiro, carpinteiro, pedreiro. E lá no início da nossa história, quem trabalhava com a madeira chamada pau-brasil era chamado de brasileiro. Então, antes de brasileiro ser nossa nacionalidade, era uma palavra que denominava aquele que trabalhava com pau-brasil. E esse, normalmente, estava escravizado. Então, se você nasceu no Brasil, independente do estado onde você nasceu, pigmentação de sua pele, partido político, religião, qualquer outra coisa. Se você é brasileiro, historicamente você descende da escravidão, porque os primeiros brasileiros estavam escravizados. Então, é extremamente importante aprender com a história do passado do nosso país, para que a gente consiga compreender um pouquinho melhor o nosso presente. Seja todo mundo bem-vindo ao interior da cidade de Ouro Preto, que vai fazer aqui uma expedição de reconhecimento de uma área de subterrâneos do século XIX. Essa subterrânea faz parte da terceira etapa de tração de ouro, que é o caminho de Vila Rica. Inicialmente, o ouro foi encontrado aqui dentro dos rios. E ele estava agregado ao minério de ferro, que é um mineral de coloração escura. Então, por isso, a região fica conhecida como Vila Rica de Ouro Preto. Tem uma vila rica de ouro, que a imaginação traz a ideia de que seria preto, né? Mas, na verdade, o ouro vai ser amarelo normalmente, né? E o preto tem a ver com o tipo de material que o ouro estava agregado. As tefígias encontradas aqui, a referência é que era mais ou menos o tamanho de um grão de arroz ou um grão de feijão. Só que a proporção do ouro concentrado no meio do minério era uma proporção muito grande. E aí a gente está aqui numa região que vai ser praticamente um el dourado, né? Que foi encontrado em 1698. A partir de 1700 é quando começam a chegar as primeiras expedições. Nessas primeiras expedições, primeiro, monta acampamento na beira dos rios. À medida que o ouro está acabando no rio, eles vão passar a observar essa serra onde a gente está se preparando para entrar no interior dela. E vão ver que o fluxo de água que descia da serra era que levava o material para a parte mais baixa. À medida que o ouro está acabando no rio, o processo vai ser subir a encosta da serra e fazer o desvio do fluxo de água. Vocês vão observar a parede aí e vão perceber que a formação tem uma inclinação. Vão perceber também que a gente tem muito material argiloso. Se a água pega na argila, ela vai provocar uma erosão. Pela inclinação da estrutura, os blocos mais pesados, a tendência deles é escorregar. Então, a intenção nesse segundo momento é desagregar mais minério de ferro. Entendendo que era no meio do minério que o ouro estava concentrado em maior quantidade. Só que vai surgir um outro material que é o quartzo. O quartzo é um cristal, a proporção dele com relação ao minério vai ser menor. Só que era o material onde havia mais ouro agregado. Então, por isso, perfurar a serra para no interior da serra encontrar o que era chamado de veio. E o veio, na verdade, vai ser um veio de quartzo. Então, a gente tem hoje catalogadas em torno de 300 entradas de galeria como essa, que pode ser um universo de mais de 500. Então, essa serra vira aí uma espécie de formigueiro gigante por conta da alta mineralização do ouro que ocorreu aqui. Antes da gente seguir, eu vou pedir para vocês observarem aqui perto. Vocês vão perceber um monte de ranhuras de ferramentas. Então, as referências são ponteiros, talhadeiras, punhas, alavancas, picaretas. Tudo isso aí, pelo auxílio da marreta, é que vai sendo feita a abertura da estrutura. É legal a gente ter em mente que ainda havia acontecido a Revolução Industrial. Então, em qualquer parte do planeta, nesse período histórico, qualquer tipo de trabalho, a partir de tecnologia ferramental. Mas, atrás disso, vocês vão perceber duas bancadas. Essas bancadas eram onde essas ferramentas ficavam armazenadas no final do expediente. E vão notar aí, ao longo do trecho, pequenas percurações próximas ao teto. Era onde era feito o sistema de iluminação. Então, imagine lamparinas e candeeiros encaixadas nesses pontos. E, a partir do óleo, com o fogo, a galeria sendo iluminada. Vocês vão perceber também um outro detalhe, que é muito pigmento. Muita tonalidade de amarelo ou vermelho. O material de pigmentação era extraído da galeria para produção de tinta. Aí, a gente passa a perceber que a galeria não era só para extração de ouro. A construção civil foi feita quase que totalmente com material extraído aí das galerias. A gente vai avançar agora. Vamos atravessar esse trajeto. O pé direito vai ter em torno de 1,67m. Na sequência, vai ter mais de 2 metros. Então, eu vou levar o grupo. Para esse ponto, ele vai ter mais de 2 metros. Lá, eu vou passar mais algumas informações para vocês. Podem me acompanhar, por favor. A gente percorreu até esse ponto 150 metros. E a gente tem mapeado 800 metros de estrutura. Vocês perceberam que, bem no trajeto ali, no meio do trajeto, a gente tem um corredor que é uma inclinação. Então, quando você está avançando para dentro da serra, você está trabalhando em espaço confinado. Então, era necessário ter estratégia para poder aumentar o fluxo de oxigênio aqui dentro. Então, aquele corredor inclinado, o propósito ali é ele funcionar como uma espécie de chaminé para poder aumentar a proporção de oxigênio. A gente imagina sempre quantas horas o pessoal passava aqui dentro. Passava o tempo que tinha oxigênio suficiente para poder continuar a escavação. Então, se não tem estratégia para trazer oxigênio, a jornada dentro da galeria vai ser pequena. Então, como tem que avançar para poder chegar nos pontos onde tem alta concentração de quartzo, vem criando na estrutura esses pontos para aumentar o fluxo de ar. E quando a gente chega aqui, vocês vão ver ali no canto um grande bloco de quartzo. Vocês vão perceber que ele está na base de estruturação, por isso que ele não foi retirado. E aqui, seguindo, vai ter um corredor de 200 metros. Então, a gente caminhou até aqui 150. Aqui, o trajeto é maior do que o percurso que a gente fez até esse ponto. E aí, vai alterando o tamanho da estrutura porque tem a ver com o comportamento do quartzo. Chamar o quartzo de veio tem a ver com a formação dele ser como se fosse uma artéria. Então, ele vai serpenteando dentro da serra. Enquanto está a ver quartzo, eles vão avançando até sair na superfície. Então, hoje aqui sai no quintal de um vizinho. É muito comum ele limpar o quintal, botar fogo no lixo. De repente, a gente sentir o cheiro do lixo queimado aqui dentro. Exatamente por conta do fluxo de vento que vai trazer esse cheiro aqui para dentro, né? Então, em Ouro Preto é muito comum a gente entrar em um quintal e sair em outro quintal por conta das galerias, né? Em 1850, é a referência de quando é interrompida as extrações de ouro. Em 1950, a cidade de Ouro Preto entra em um novo ciclo. Nesse novo ciclo, produção de alumínio e extração de minério de ferro, que é o que a gente está aqui no meio. E aí, à medida que vai chegando a nova população, eles vão tapando as entradas de galeria e vão construindo as casas nas áreas que eram as minas de ouro do século XVIII. A gente está aqui numa abóbada. Vocês conseguem perceber uma abóbada aí na estrutura? Já tiveram alguma igreja? Então, é a mesma lógica de construção. Só que lá, a construção aqui é desconstrução. Eles vão retirando material e o tempo todo trabalhando arqueamento para poder manter a estabilidade, né? Então, a mesma lógica usada no corredor é aplicada aqui numa área maior. Então, por isso, o que a gente vai ver é essa laje no meio. Vocês estão vendo ali uma fenda nessa laje? Isso é uma fenda geológica. Se a gente pudesse subir, a gente ia ver que ela está saindo lá em cima na superfície. Então, tudo isso tem a ver com o processo de formação da serra que aconteceu há bilhões de anos atrás. Então, a gente veio para cá por conta da história dos 300 anos, mas o que a gente acaba visitando é uma história de bilhões de anos. Mais importante hoje, de vocês saírem daqui entendendo, né? É que, para fazer isso, tinha de ter um saber, um conhecimento. E que, historicamente, quem detinha esse saber ficou sem referência. Opa! Então, à medida que a gente vem desenvolvendo essa pesquisa, que eu disse no corredor, a gente passa a entender que a Proto Engenharia de Minas, vamos dizer assim, ela está aqui nessa estrutura e nas demais outras, né? Então, quando tiverem a oportunidade de visitar alguma galeria subterrânea atual, vocês vão perceber que a formação que a gente está vendo aqui da estrutura, a maneira como foi aplicada os conhecimentos da construção civil, vai estar hoje aí nas estruturas de mineração. Então, a maneira de fazer é exatamente como os africanos faziam, só que hoje usando alta tecnologia. E o que a gente tem entendido, né? A partir desse material, que é o que é extraído aqui da região atualmente, então, na condição que o minério está aqui, ele está na condição de Itabirito, que é quando ele atinge cerca de 60% de teor de ferro. Quando ouvirem falar das minas da Gerdau, Samarco, Vale do Rio Doce, exatamente esse tipo de material que extraem, né? Parte dos 40% vira barragem de rejeito. Se vocês olharem bem as camadas aqui, se estiverem circulando no centro, observem os muros, base de casa, calçamento. Então, naquela época, não tinha barragem de rejeito. Aquilo que não ia ser minerado, virava material para construção civil. Então, é importante a gente fazer esse paralelo, que a gente vai entender que a tecnologia, quanto mais avançada da mineração, mais predatória e destrutiva ela é. Então, espero que tenha conseguido transmitir as informações para vocês. A partir desse ponto, a gente retorna, ok? Pessoal, vale muito a pena o passeio, bacana. Conhecer um pouquinho sobre esse período da nossa história, principalmente conhecendo uma mina de ouro aqui em Ouro Preto. Conhecer um pouquinho como era a estrutura de trabalho, como era feito a extração de ouro. Então, você imagina como que era esse ambiente aqui, né? Totalmente, aqui devia ser muito calor, muito abafado. Até o Guia comentou aqui, né? Olha o passarinho, porque dizem que o passarinho percebe mais fácil o gás carbônico. Então, quando o passarinho morria, era sinal que não existia mais ar dentro da mina, dentro dos veios. Por isso que tinha essa expressão, olha o passarinho. Então, aqui existia toda uma estrutura de produção, né? De extração de ouro. Então, muito bacana. Para encerrar esse passeio, você vai visitar também a igreja de São Francisco de Assis, que foi construída pelo mestre Aleijadinho. Aliás, em Ouro Preto tem diversas igrejas que foram feitas pelo mestre Aleijadinho. Tem até um museu na cidade também, em homenagem a ele. Aqui no canal, eu visitei a igreja de São Francisco de Assis, na cidade de São João del Rey. Se você quiser lá acompanhar, assistir, vale muito a pena. Até para você comparar as diferenças entre a igreja de São Francisco de Assis em São João del Rey e a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. É uma igreja lindíssima. E logo à frente da igreja de São Francisco de Assis, você vai visitar a Feira Pedra e Sabão, né? Que é uma técnica que a Aleijadinho utilizava para a construção, né? Para a decoração das igrejas. E o passeio termina na Feira de Pedra e Sabão. É um passeio que dá para você fazer aí em meio período. Mas a cidade tem diversos locais para ser visitado. E nos próximos vídeos, eu vou estar comentando com você. Espero que você tenha gostado. Indique e compartilhe esse vídeo. E um abraço. E um abraço.